A indecisa, quando junta com a gulosa, ferrou, eu quero tudo. Gente, como é que tá essa vida de home office? A Brastemp me chamou pra falar. Só que eu tô em aquela carada aqui, gente, com delivery. Muito triste. Muita opção, amor. Todo mundo fala que delivery é o máximo. Delivery resolve a vida da gente. Quem disse isso, amor? Delivery resolve a vida da pessoa decidida. Pessoa indecisa como eu, delivery não resolve nada, prejudica. Eu olhei aqui e dei de cara com frutos de tomar. Por exemplo, há um tempão, ó, eu não lembrava da existência de frutos de tomar. Agora fica aqui na cabeça. Será que não é um bobo de camarão, gente, que vai me fazer feliz? É muito complicado isso. Olha isso aqui, ó. Pizza, polk, salada, comida brasileira, ravioli, travioli, olio, indiana, trânsula, andeja, porém... Não vai acontecer. Eu, sinceramente, nessa vida eu não vim decidida, não. Hum. A indecisa, quando junta com a gulosa, ferrou, eu quero tudo. Aí vem a nutricionista interna e fala, não, 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 não. Uma coisa só. Escolhe uma coisa só. Eu ligo pra um monte de gente pra me ajudar. Eu peço opinião, né? Eu vou mandando, irmã, mãe, todo mundo me ajuda. Pra escolher uma comida, eu peço ajuda. É um desespero, gente. Eu quero uma coisa diferente. E esse desespero todo é pra escolher uma comida só pra mim, tá? Imagina pra um grupo que sempre chega um que é vegano, o outro só quer comer massa, o outro ogro come fora do tom, come por três pessoas, o outro tá de dieta. É desespero. Agora, o seguinte, qual é a comida garantia de sucesso? Não tem, amor. Agora, a geladeira tem Brastemp. Quando você não tem que ficar desesperada, vendo tudo, Brastemp acabou. Gente, agora falando sério, cortem rapidinho. Deixa eu escolher aqui que eu tô com fome, falando sério. Vai, põe aquelas cenas maravilhosas que eu já fiz, gente. Que isso, me ajuda. Geladeira Brastemp com Freeze Control, Fresh Zone e Turbo Freezer. Conserva tudo na temperatura ideal e gela sua cerveja bem rapidinho. O que que foi, gente? Para! Eu não falei que eu era indecisa. Pedir tudo. Pedir tudo. Não consegui decidir. Agora, você que não é indeciso, deixe seu comentário aí. Eu sou influenciável. Eu sigo, amor. Pode escrever embaixo que eu sigo. Tô precisando de ajuda aqui. Vem pra aquela clara. Não consegui. Ó, falar coisa pra vocês. Ter opção é boa, mas ter certeza é melhor.